Fala, galera! Olha a Scooter Elite 125 aqui no Salão Duas Rodas 2019. Tá bonita essa pintura, sob essa luz. Dá uma olhada aí nos detalhes. Pra você que queria ver a Elite, aí está. Tem, inclusive, uma versão conceito com as cores da Honda Racing, bem esportiva. E aí, o que achou? 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 Obrigado.